Outra hora, outra vez, outro lar Outro lugar, outra mulher, outro homem O trem vai pra uma outra estação Um outro inverno e lá vem outro verão Ao outro tanto a ti quanto a mim Um outro bem, um outro amor, outro sim Não é fácil aceitar alguém E ser aceito pelo outro também Sempre haverá outra esquina Outra beleza, outro cara, outra mina Sempre haverá uma nesse noção Um otário querendo atrasar Sempre haverá outro dia Ensolarado e outra noite vadia Sempre haverá outra chance Outra mão ao alcance querendo ajudar Outra favela, novela, outro barraco, buraco Outra cachaça, manguaça em outro bar Outro marido traído, outra esposa ansiosa Outra amante excitante querendo dar Outra cabeça, sentença, outro recanto, encanto Outra viagem, vertigem em outro mar Outro sentido ou saída, outra maneira ou medida De dar a volta por cima querendo dar Querendo dar Outro para o mundo Outro Outro Querendo dar